E o programa Tudo com Estilo, que toda semana traz novidades e sempre fala de bastidores, é o glamour de quem faz. Hoje a gente vai entender um pouquinho de música instrumental e música eletrônica. Eu estou aqui com a Ju, que é da Inovação, e a gente vai conversar um pouquinho com ela e também com os nossos amigos da Camerata Dominante, que tem uma expertise maravilhosa e fantástica na área instrumental. A Inovação tem cinco anos no mercado. É claro que, para ser um DJ, tem que ter um conhecimento teórico. Nós nos preparamos, nós nos qualificamos. Você é uma DJ mulher. Nós nos qualificamos, fazemos um curso, mas para fazer um evento como um casamento, um evento corporativo, a gente tem que ter a vivência. E a pegada de casamento? A pegada de casamento são todos os ritmos. Tem que conhecer desde os anos 60 até as atualidades. 15 anos, ele tem uma pegadinha de casamento que é o começo da festa. Um som tranquilo para todo mundo estar chegando e depois 15 anos não tem jeito. É bastante música eletrônica. Vamos ouvir o que o maestro falou sobre a origem da música. Como é que esses rituais começaram? A remonta aos tempos da Idade Média, do Barroco, que os músicos eram contratados pelos reis e também pelas igrejas para fazer as festas e toda a parte cerimonial que tinha na igreja. Desde a missa, passando por velório e também o casamento, que era um grande acontecimento. O preparo e o recurso tecnológico ajudam muito, mas na música instrumental o trabalho é árduo. Vamos ouvir a Damares? Para preparar um grupo como esse que a gente apresentou hoje, para a gente chegar nesse resultado, são anos e anos de estudo. Não é de um dia para o outro. Tem que ter muito preparo. No caso do DJ, no caso do recurso tecnológico, hoje o que você tem que você consegue colocar nas festas? O que a tecnologia hoje te proporciona? Hoje proporciona a gente usar painéis de LED, iluminação decorativa e cênica. também utilizando o LED, o light design, porque o LED hoje também é sustentável, utiliza menos energia. E a parte musical, a gente também usa o erudito na música eletrônica hoje. A gente também faz um conjunto de violino com música eletrônica durante a festa. Então fica uma coisa muito bonita e a tecnologia faz com que a gente consiga fazer a batida sair exatamente no que tem que ser. Mixar! A mixagem é isso. Que interessante! Então cada vez mais esse processo passa a ser super criativo, né? Super criativo e super tecnológico. Vai! Vamos entender como é que a Camerata faz esse trabalho. Tanto do corporativo, empresarial ao casamento, a gente vai formar sempre com preocupação de equilíbrios de sons. A gente sempre procura o que combina com o que para poder chegar a um resultado melhor para o cliente e para quem está ouvindo fica mais agradável também. É muito legal isso. Se vocês hoje estão procurando referências para festas e eventos, é importante se atentar do que? Porque o evento pode fazer uso da tecnologia através do DJ e também do erudito através do instrumental. Isso tudo tem muito estilo. Tchau! Tchau! Tchau!